A questão mesmo delas é que elas estão desestruturadas em um certo momento da vida e, às vezes, um magnetismo chega e a pessoa fala essa é a verdade absoluta porque eu senti o todo. Você não sentiu o todo, você sentiu um humano magnetizando você. Você sentiu uma estrutura, um cientista, um mago do astral, magnetizando você para o encarnado. E você, como não entende esse freqüenciamento, que é uma coisa que eu faço, eu freqüencio, você fala, cara, que coisa linda e maravilhoso. Aí você começa a servir. Você vira o serviçal de uma rede que você nem sabia. Para o nosso assunto de hoje, como o Lael bem disse, não é um assunto novo, mas talvez a abordagem, a linguagem seja nova para algumas pessoas. A própria rapidinha que o Lael fez chamava a atenção para eu tomar cuidado com alguns tipos de informações e a gente já vem falando no canal faz tempo, o Lael vem falando, eu venho falando. O enfoque que a gente quer dar dessa vez, gente, e o tema da live de canalizações holográficas e redes manipuladas, ela é extremamente importante porque ela acaba pegando naquele mesmo ponto que a gente vem falando há muito tempo, para vocês prestarem atenção nas informações que estão chegando, de diferentes fontes, não só aqui do Fábio, do Lael, de diferentes fontes que vocês pesquisam, outros canais que vocês seguem, livros que vocês leem. A gente sempre fala que é super importante vocês olharem mais a mensagem do que o mensageiro. É claro que tem que haver uma coerência entre a mensagem e quem dá a mensagem, óbvio, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra na minha vida ou ter atitudes diferentes do que eu falo. Mas o que eu digo é analisem a mensagem. Quando lêem um livro, analise aquilo. Não é porque o Lael recomenda um canal ou eu recomendo um livro que a gente concorda 100% com o que está sendo dito ou 100% com o que está sendo escrito. Cabe a vocês fazerem essa filtragem. Vocês filtrarem o que serve, o que não serve para vocês. Eu acredito, Lael, que essa live serve mais do que a gente começa a falar nesse momento. Os bastidores disso, o porquê que devemos filtrar. Uma das razões do porquê que devemos filtrar, quando a gente diz canalizações holográficas e redes manipuladas. Quando a gente fala canalizações holográficas, muitos dos contatos que acontecem, isso no meio espírita, quando fala do animismo, quando o médium, na verdade, não está canalizando, está recebendo a entidade, é ele mesmo. Então, no espiritismo já se fala do que a gente está chamando de canalização holográfica de alguma forma, mas não é bem isso. Dentro do meio espiritualista, vamos colocar dessa forma, em que a gente está inserido, apesar de não gostar desses termos, existem, sim, pessoas que acessam hologramas. E esses hologramas, dessas canalizações holográficas que a gente está querendo explanar para vocês, podem surgir da pessoa, da própria pessoa, criando entidades, criando situações, criando mundos e ambientes, e puxando essas informações dessa própria criação, dela mesma. E, num segundo momento, eu diria, em duas partes, vamos simplificar um pouco, holografias colocadas de fora. Holografias que são enviadas para canalizadores, ou, enfim, onde entidades e situações são acessadas através desse canalizador, do que foi colocado propositalmente para aquela informação deturpada, aquela informação, muitas vezes, com um leve desvio, mas esse leve desvio na fonte pode gerar algo extremamente complicado lá na frente, né, Léo? Exatamente, até porque a gente sempre fala sobre essa questão da obsessão complexa, né, que você mesmo está se obsediando, né, a auto-obsessão, e criando oportunidade, convidando cientistas do astral, magos, trevosos, para que façam parte nesse momento, para induzi-lo. Há muitas das vezes, o que a gente acha que é um pouco a falsa luz, aquilo que a gente faz, que a pessoa vem com aquela coisa muito do corteiro, aquele que veio salvar a humanidade, aqueles que se colocam na terceira pessoa, olhando de fora, como se não fosse um humano encarnado. Se vocês observarem, quando alguém diz, um humano diz, vocês humanos, nós, e essa pessoa, ela some, e ela se parece como se fosse um próprio Deus, falando com vocês, preste muita atenção. Porque chega uma hora que a máscara cai, entende? Porque normalmente, essas pessoas, elas são manipuladas e levadas a, ou contaminar outros grupos de trabalho, porque essas pessoas, elas falam assim, eu adoro fulana e fulano, adoro o trabalho da Dona Maria, mas a Dona Maria, o que ela está falando, não bate muito bem com as coisas que eu falo. O que a Dona Maria fala, olha só, preste atenção, gente, essas pessoas, elas vão contaminando, lentamente, infelizmente, Fábio, as pessoas estão tão emotivamente, precisando de um abraço, um carinho, que confunde até, muitas das vezes, o canalizador, a canalizadora, quando recebe, às vezes, um olhar, um olhar mais ampliado, porque a pessoa está tão desestruturada, são tantos médiuns, tantas pessoas que são mediadores, que são frequenciadores, que sentem sozinhos nesse planeta, nessa encarnação, que quando uma pessoa vai e abraça ela, ela fala, ai, eu recebi todo o amor possível da estrutura daquela pessoa, eu recebi todo o amor dessa pessoa, e a pessoa se deixa, e dá mecanismo para que esses magos trevosos, esses cientistas do astral, os seus inimigos de outras eras, coloquem na tua cabeça, informações que vai ser a única e verdadeira, então, eu digo para você o seguinte, você que já, eu tenho certeza que vocês estão nos assistindo, segue o Fábio há tanto tempo, tem ouvido falar, vocês tem um olhar mais, um olhar mais criterioso, escutam de forma diferente, porque quando a gente ouve que a Dona Maria, a história dela é diferente, ou que, não, não bate muito bem, porque eu sou um ser especial, vocês, mas eu vou cuidar de vocês, ou então, que eu construí uma casa, que quando eu sair daqui, uma casa na dimensão, e essa casa vai me receber, como se fosse um abrigo, um local para eu tirar férias, ou descansar, que é uma casa que eu construí, enquanto um ano, vocês tem que parar para prestar atenção, e olha, todos os avatares que chegaram no planeta Terra, e as informações que eles trouxeram, isso bate com as informações, isso bate com o teu cardíaco, então, quando o Fábio fala, vamos alertar, porque o pessoal está pedindo a gente, não é falar que A ou B está errado, mas falar para vocês, observem as informações, nem tudo que o Fábio Lael fala, também pode ser verdade para vocês, selecione, filtre, e veja se essa informação bate, com o que você acredita, e pega o que ele é de direito, que você fala, olha, isso aqui bate com os arquivos que eu tenho, vou juntar, mas não quer dizer que o Fábio Lael, são deuses, são devas, são gurus, não, vai, porque o cara, na vida de vocês, vocês ainda vão conhecer muitas pessoas bacanas, e essas pessoas, elas estão canalizando, estão canalizando, por holografia, e muitas vezes, manifestado pela própria IA, porque usa, essas pessoas que tem uma mediunidade muito aberta, para passar a informação, aquele falso cordeiro, aquele que é um lobo, vestido em pele de cordeiro, que te abraça, sabe, que ele te dá um abraço gostoso, vem cá, aí fica ele contigo uns 10 segundos, e como ele tem um magnetismo muito grande, porque qualquer um de nós, estando no corpo físico, usando no escriptoplasma, e mais esses seres que estão fora, acoplados a você, ele expande um magnetismo, que você já confunde, aquele magnetismo, com o próprio amor divino, aquela expansão do amor, e você é levado a acreditar nisso, e aí você vê, porque esses lobos, eles também entram na sua casa, e eles não vão sozinhos, quando você dá oportunidade, até para que esse lobo se alimente, porque você tem pena, porque ele faz parte desse processo, da natureza humana, do experimento humano, você o convida para comer na porta da sua casa, você dá o alimento para ele, porque você fala, todos nós, temos a mesma oportunidade, de despertar dentro desse processo, então o alimento que eu dou para os meus, aqueles que entendem o que eu estou falando, eu dou para ti também, só que esses lobos, alguns deles, o que eles fazem? Eles trazem a matilha deles, lentamente vão adentrando, e vão buscando para fora, para o quintal, para a porta da casa, enquanto foi convidado para a casa para comer, para se alimentar daquela comida, e tirando todos aqueles, para começar a escutar ele, e contamina, aí a contamina, essa contaminação acontece, por uma pessoa, às vezes por um pensamento, então falar para vocês, dessa questão que está acontecendo, nesse momento, e a gente não está falando, que é a B, que é a Dona Maria, que é o João, é a Virgínia, é a Laurita, não, para a gente também serve isso, olhem para a gente, quando a gente mudar o parâmetro, mudar essa fala, quando nós começarmos a falar, vocês são diferentes, nós somos poderosos, vocês só vão conseguir, as coisas falarem comigo, a minha família, a minha equipe, porque eu vou cuidar de vocês, o único caminho nosso também, o único caminho sou, o caminho é você, está tudo dentro de você, o verdadeiro amor, está ligado, a tua verdadeira estrutura divina, olhem para dentro de você, escutem você, filtre, peguem todas as informações, peguem todas as informações, porque a maioria das bibliografias, que estão hoje no planeta, já foi falado, não só por mim, pelo Fábio, e por tantas outras pessoas, e está contaminada, você pode ver os próprios livros sagrados, pessoas contornos emocionalmente avaladas, e por elas terem até, são pessoas até que tem conhecimento da fala, pessoas formadas, pessoas que tem uma inteligência emocional, mas a questão mesmo delas, é que elas estão desestruturadas em um certo momento da vida, e às vezes, um magnetismo chega e a pessoa fala, essa é a verdade absoluta, porque eu senti o todo, você não sentiu o todo, você sentiu um humano, magnetizando você, você sentiu uma estrutura, um cientista, um mago do astral, magnetizando você para o encarnado, e você, como não entende esse freqüenciamento, que é uma coisa que eu faço, o seu freqüenciamento, você fala, cara, que coisa linda e maravilhoso, aí você começa a servir, você vira o serviçal, de uma rede que você nem sabia, e essa rede fala assim, ah, mas a Dona Maria não fala igual a mim, ah, eu adoro a Dona Maria, mas preste atenção na Dona Maria falando, já está julgando o outro, a nossa ideia é o seguinte, observe todos, filtre tudo o que puder, e a partir daí, comece a criar os seus arquivos, entender você, abrir esses arquivos também, que estão abrindo a partir de outras informações, não é isso, Flávio? Exatamente, é interessante essa parte, porque até vi aqui a Lucimar escrevendo no YouTube, falando da carência, eu estava pensando exatamente isso, não só a carência, mas no nosso DNA mesmo, na fisicalidade, nós somos programados, infelizmente, nós somos programados para seguir, servir a alguém, a um líder, nós não somos programados para liderar, estou falando de DNA físico, e essa é uma história mais comprida para explicar tudo isso, mas de qualquer forma, além dessa programação de DNA, nós temos a programação afetiva, a programação de como somos manipulados, e aí estou falando de governo, estou falando de líderes ocultos ou não, que estão sempre tentando formas e formas de fazermos servir a, seguir a, isso não é diferente, nem em religião, isso é muito fácil, a gente observar isso, e nem dentro do que a gente chama de espiritualidade, e aí está a armadilha, voltando a algo que o Lael enfatizou, que a gente fala desde o começo, e vamos martelar de novo, existem diversos caminhos, para despertar a consciência, mas sentido só um, que é o interno, então mais uma vez, gente, que já deve ser a pergunta de vocês, conforme vocês vão escutando a gente, nossa, mas como saber, né, que isso está acontecendo, como eu consigo escapar disso, como, mais uma vez, olha, a pílula é a mesma, e não vai mudar, o que está sendo falado, o que está sendo trazido, o caminho é interno, sou eu que estou fazendo para mim, ou tenho alguém prometendo fazer por mim, eu te levo, eu te salvo, eu te, ou a pessoa está te orientando, para que você, resolva, os seus compromissos, e os seus problemas, mais uma vez, eu gosto muito de falar, sempre martelar na mesma tecla, porque essa é a tecla, que a gente precisa manter, e a gente precisa ter que fazer, ou seja, é a tecla, e a gente precisa ter algum tempo,